Jesus Aquela cruz por nós morreu Depois de três dias reviveu Jesus Ele faz o humilhado se erguer E do derrotado faz vencer Jesus Se houver uma muralha ele derruba E se estiver sozinho ele te ajuda Ele vai te erguer Mas o que era fraco fica forte Esse Deus enfrentou até a morte Nele você pode crer Mas o impossível virá possível Faz todo o mal cair ao chão Fica tudo em paz o que era terrível Esse Deus é digno de adoração Jesus Jesus Sei que está aqui Derrama suas bênçãos Sobre mim Jesus É minha salvação É minha salvação É minha salvação É minha salvação Taca as feridas No meu coração Jesus Jesus Se houver uma muralha ele derruba E se estiver sozinho ele me derruba E se estiver sozinho Ele te ajuda Ele vai te erguer Mas o que era fraco fica forte Esse Deus enfrentou até a morte Ele 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 Você pode crer Mas o impossível virá possível Faz todo o mal cair ao chão Fica tudo em paz o que era terrível Esse Deus é digno de adoração Jesus, sei que está aqui Derrama as suas bênçãos sobre mim Jesus, é minha salvação Taca as feridas no meu coração Jesus